Quando eu for eleito, eu vou construir escolas para os pobres educar os seus filhos como o rico é duco deles. E não tem esse negócio de educar só o branco, nem só o preto, não é duco branco, é duco preto, é duco tudo. É duco gordo, é duco magro e é duco seco também. É duco cabeludo, é duco pelado e é duco careca. É duco grande e é duco pequeno. É duco bom e é duco doente também. Tem esse negócio de educar um e outro não.